São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, com a sua espada vence esta batalha. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, com a sua espada vence esta batalha. Vence esta batalha. 26º dia da quaresma, que graça, que bom poder estarmos mais uma vez orando com você. Esta quaresma de São Miguel Arcanjo, e nesse dia tão especial, um dia de bênção, de graça, porque nós temos o dom da vida. Deus nos deu esse presente, esse dom que é a nossa vida, e que nós possamos nos alegrar diariamente, independente das nossas batalhas. Que nós possamos nos alegrar, alegrar sempre no Senhor, é a palavra de Deus. É o que o Senhor quer de nós hoje, para que nós sejamos perseverantes e alegres. Cristãos alegres, porque nós temos Jesus, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos Nossa Senhora, e nós temos, nesta quaresma, estamos pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo. Nós temos uma melícia celeste, a nosso favor. Então que bom, que você perseverou até aqui, e eu tenho certeza que você chegará até o último dia desta quaresma. Firme, firme e forte, porque nós estamos sobre a graça de Deus. Porque o momento é esse, o momento é oportuno, de nós nos reunirmos, de nós orarmos, e confiarmos, que saia esta oração, que saia do nosso coração. Com a certeza da nossa vitória, com a certeza da intercessão de São Miguel Arcanjo. Você é bem-vindo, nesse dia, nesse momento de oração, com a comunidade Renascidos em Pentecostes. Bem-vindo. Obrigado, seja bem-vindo você que ora conosco. Que Deus nos abençoe, que São Miguel interceda pelas minhas e pelas suas batalhas, para que possamos ser vencedores em nome de Jesus. São Miguel arcanjo, defendei-nos no combate, com a sua espada, vence essa batalha. São Miguel arcanjo, defendei-nos no combate, com a sua espada, vence essa batalha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhes, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás, e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Como estamos fazendo todos os dias, vamos rezar o Rosário de São Miguel arcanjo, em seguida nós vamos rezar a Ladainha de São Miguel, vamos nos consagrar a ele. E vamos viver esse 26º dia com muita certeza e alegria no coração, a certeza desta alegria que vai irradiar para os nossos, para dentro da nossa casa, na nossa família. Então, com muita confiança, repete comigo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio Vinde, ó Deus, em meu auxílio Socorrei-me sem demora Socorrei-me sem demora Se coloque na presença de Deus e peça mais uma vez Vinde, ó Deus, em meu auxílio Vinde, ó Deus, em meu auxílio Socorrei-me sem demora E na primeira saudação Começando esse Rosário Saudamos o primeiro Coro dos Anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel e do Coro dos Serafins Que o Senhor nos torne ardentes de caridade Amém Que nesse primeiro mistério Através dessa intercessão De São Miguel A ação do Espírito Santo também possa transformar os nossos corações E que possamos ser homens e mulheres Que representam o reino dos céus aqui na terra Para que possamos testemunhar Não somente durante uma missa Não somente dentro da igreja Mas na nossa vida Na nossa família No nosso trabalho Na rua Onde quer que estejamos Que as pessoas ao olharem pra nós Sinta a presença Desse Deus tão maravilhoso Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Segundo a saudação Saudamos o segundo coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel E do coro dos querubins Que o Senhor nos conceda a graça De vencermos todas as tentações E empenharmos na vida cristã Amém E nesse segundo mistério Assim como nessa contemplação nos diz Que possamos viver vigilantes Para vivermos sempre Na graça que o Senhor derrama sobre nós Na presença do Espírito Santo Porque se estamos cheios do Espírito Santo Teremos força Para vencer todo o mal que o inimigo põe na nossa vida Teremos força para ultrapassar toda dificuldade Que possamos ser realmente reflexos da ação desse Espírito Santo Em cada dia Em cada minuto de nossa vida Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Com a sua espada Vença esta batalha São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Com a sua espada Vença esta batalha E na terceira saudação Saudamos o terceiro coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro dos tronos Que o Senhor nos conceda a graça de vivermos a verdadeira humildade Amém E juntos com essa humildade Que possamos também pedir junto com ela A caridade Não somente a caridade que muitas vezes vem em nosso coração Que é a caridade financeira A caridade de doar um alimento A caridade de doar uma roupa, um calçado Mas que possamos ter a caridade De orar pelo nosso próximo Possamos ter a caridade De poder ouvir De aconselhar De poder dar exemplo De ser exemplo Dentro da minha e da sua casa Que possamos Pela caridade Que o Senhor Venha transformar os nossos corações E sejamos exemplos Para os nossos filhos e filhas Para os nossos irmãos Para aqueles da nossa família e da nossa casa Que ainda não seguem a Jesus Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém E na quarta saudação Saudamos o quarto coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel E do coro das dominações Que o Senhor nos conceda a graça De descobrir o sentido da vida E educar os nossos instintos Amém E neste quarto mistério A educação dos nossos instintos Seja nos transformarmos em luz no mundo Que às vezes nossos instintos nos fazem agir como animais Mas que esse Espírito Santo nos conduza E nos molde A semelhança verdadeira da ação de Deus Que nós já somos criados A imagem e semelhança de Deus Mas às vezes a nossa atitude Não reflete O que nós fomos criados A imagem e semelhança de Deus Mas que possamos Através deste clamor Dessa mudança Dessa transformação Este Espírito Santo que venha nos conduzir Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Estamos no nosso 26º dia da quaresma Você é bem-vindo Não sei se no início dessa quaresma Você ofereceu alguma penitência Se você ofereceu Seja perseverante Se não, ainda há tempo Oferece Para daqui adiante Você fazer essa penitência E juntos vamos Orar Viver Intensamente A quaresma de São Miguel Arcanjo E nas quintas Saudação Nós saudamos O quinto coro dos anjos Pedimos pela intercessão De São Miguel E do coro das potestades Que o Senhor nos proteja Contra todo o mal Amém Essa proteção Vem sendo nos dada Pela intercessão De toda a ministra celeste Mas com a liderança De São Miguel Que possamos Clamar Essa proteção Não somente Por nossos bens materiais Mas sim Pelo bem Mais precioso Que Deus nos dá Que é o dom Da vida Que a nossa vida Seja realmente Uma alegria De viver Na graça Do Senhor E a cada momento Que eu e você Caímos Possamos Nos apoiar Na nossa fé Para nos levantarmos E realmente Honrarmos ao Senhor Com a confiança Que Ele tem por nós Por esse amor Tão infinito Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Com a sua espada Vence essa batalha Sexta saudação Saudamos o sexto coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro das virtudes Que o Senhor nos anime com o seu santo espírito Amém Que possamos, assim como está dizendo Possamos ser animados Que nós, seres humanos Somos muito baixo astral Nós desanimamos com qualquer dificuldade Mas que pela ação Da graça do Senhor em nossas vidas Possamos ser fervorosos Animados pelo Espírito Santo E que esse ânimo não seja um ânimo humano Que através do nosso cansaço passe Mas que seja um ânimo Pela graça de Deus Pela força do Espírito Santo Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém E na sétima saudação Nós saudamos o sétimo coro dos anjos E pedimos pela intercessão de São Miguel E do coro dos principados Que o Senhor nos ensine a conhecer sua vontade E a cumpri-la de coração sincero Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Oitava saudação Saudamos o oitavo coro dos anjos E pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro dos arcanjos Que o Senhor nos conceda o dom da fidelidade à fé cristã E a perseverança até o fim Amém Que possamos ser perseverantes na nossa fé Que possamos ser perseverantes na nossa caminhada Porque não há limites para a nossa fé Desde que creiamos na ação de Deus Nós sozinhos não somos nada Mas que possamos ter essa perseverança De lutarmos com todas as nossas forças Pedindo pela misericórdia de Deus Nas nossas vidas todos os dias Enquanto tivermos força para aclamarmos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos ai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém São Miguel Arcanjo Defende-nos São Miguel Arcanjo Defende-nos no combate Com a sua espada Vença esta batalha São Miguel Arcanjo Defende-nos no combate Com a sua espada Vença esta batalha Nona saudação Saudamos o nono coro dos anjos Pedimos pela intercessão De São Miguel E do coro dos anjos Que o Senhor nos conceda O paraíso celeste Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Te convido a rezarmos juntos Um Pai Nosso a São Miguel Arcante Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Um Pai Nosso a São Gabriel Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Um Pai Nosso a São Rafael Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Vamos rezar um Pai Nosso ao nosso Santo Anjo da Guarda Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém São Miguel Arcanjo Rogai por nós São Gabriel Rogai por nós São Rafael Rogai por nós Santo Anjo da Guarda Rogai por nós São Miguel Chefe e Príncipe dos Exércitos Celestes Vencedor dos Espíritos Rebeldes Nosso Guia Dignai-nos Dignai-nos Dignai-vos livrar-nos de todos os males Abertos ou ocultos Físicos ou espirituais De qualquer origem e poder E fazei que consigamos viver fielmente A palavra do Senhor E servi-lo de coração sincero e feliz Rogai por nós São Miguel Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Vamos rezar a Ladainha de São Miguel Arcanjo Continuando esse Nosso vigésimo sexto dia da quaresma Rezemos aqui a Ladainha Depois vamos nos consagrar Nos consagrar a São Miguel Arcanjo Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Ouvi-nos Jesus Cristo Atendei-nos Pai Celeste que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa que sois o único Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel perfeito adorador do verbo divino Rogai por nós São Miguel coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel guia e consolador do povo israelitas Rogai por nós São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante Rogai por nós São Miguel honra e alegria da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel luz dos anjos Rogai por nós São Miguel baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel socorro muito certo Rogai por nós São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel arauto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel nosso príncipe Rogai por nós São Miguel nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós Ó glorioso São Miguel Príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém São Miguel arcanjo Defendei-nos São Miguel arcanjo Defendei-nos no combate Com a sua espada Vence esta batalha São Miguel arcanjo Defendei-nos no combate Com a sua espada Vence esta batalha Consagração a São Miguel arcanjo Príncipe nobilíssimo Da hierarquia angélica Valoroso guerreiro do Altíssimo Amante zeloso da glória do Senhor Terror dos anjos rebeldes Amor e delícia De todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando pertencer ao número Dos vossos devotos e servos Ofereço-me todo a vós Dou-me e dedico-me E coloco todo o meu ser Todos os meus interesses Minha casa, família E quanto possuo Sob a vossa proteção É pequena a oferta Da minha servitude Não sendo eu Senão o miserável pecador Mais grande É o afeto Do meu coração Lembrai-vos De que de hoje em diante Estou sob o vosso patrocínio E vos deveis Em toda a minha vida Assistir-me Procurai-me O perdão dos meus muitos pecados Alcançar-me a graça de amar De todo o coração Ao meu Deus Ao meu amado Salvador Jesus A minha doce Mãe Maria E ainda Conseguir-me o que for necessário Para chegar à coroa da glória Defendei-me sempre Dos inimigos da minha alma Principalmente no último momento Da minha vida Vinde então Príncipe gloriosíssimo Assistir-me no último combate E com a vossa arma poderosa Atirai para longe de mim No abismo do inferno Aquele anjo prevaricador e soberbo Que prostrastes um dia No combate no céu Amém Rogai por nós O bem-aventurado São Miguel Príncipe da igreja Para que sejamos Dignos das promessas de Cristo Amém Oração Senhor Jesus Santificai-nos por uma bênção Sempre nova E concedei-nos pela intercessão De São Miguel Essa sabedoria que nos ensina A juntar riquezas do céu E a trocar os bens do tempo presente Pelos da eternidade Vós que viveis e reinais Em todos os séculos dos séculos Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém E esse foi o nosso 26º dia da quaresma Obrigado Por estar conosco Por orar com a comunidade Renascidos em Pentecostes Não se esqueça De segunda a sábado Às 16 horas Nosso encontro marcado Oração Quaresma De São Miguel Arcandes Nossa, muito obrigada Por você estar conosco Nesse momento Deus abençoe Que seja feita sempre A vontade do Senhor Na minha e na sua vida Nas nossas casas Nas nossas famílias São Miguel Arcandes Até a próxima Amanhã Às 16 Vem cesta batalha São Miguel Arcandes Defendei-nos do combate Com a sua espada Vem cesta batalha Dá a amaçm-l'é Fundação Rosário Pac já A O que é isso?